É de manhã Vem o sol mais os pingos Da chuva que ontem cair Já estão a brilhar Já estão a dançar Ao vento alegre que me traz Esta canção É de manhã Vem o sol mais os pingos Da chuva que ontem cair Já estão a brilhar Já estão a dançar É o vento alegre que me traz Esta canção Eu quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi Que eu sonhei, que eu chorei, que eu sofri Pois a nossa manhã Já me fez esquecer Me dê a mão Vamos sair Pra ver o sol Eu quero que você me dê a mão Mais os pingos da chuva Que ontem Que ontem cair É de manhã Vem o sol Vem o sol mais os pingos da chuva Que ontem cair Já estão a brilhar Já estão a dançar Ao vento alegre que me traz esta canção Eu quero que você me dê a mão Vamos sair por aí Sem pensar no que foi que eu chorei Que eu sofri, que eu chorei Pois a nossa manhã já me fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver Eu sou 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 Eu sou